o pessoal tudo bem com vocês comigo estou ótimo estou muito bem graças a deus espero que vocês também hoje vamos fazer um passo a passo muito fácil de fazer vai servir para vocês poderem decorar o jardim deixar para o natal é uma ótima dica mas antes disso já se inscreve no canal deixa um joinha compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês e comenta lá embaixo certo então vamos começar o passo a passo vamos precisar de meia usada certo para fazer esse projeto liga amarrar dinheiro uma vasilhinha aqui para botar a massa de cimento e aqui eu uso dois por um entendeu duas de areia para um de cimento peneirado então o que vamos fazer aqui ó pegar a areia pegar o a meia que já é usada colocar aqui e a quantidade de massa de cimento é vocês que vão determinar o tamanho que vocês querem a abóbora certo que essa abóbora vai ser meia diferente vou botar aqui a metade e aqui ó passei a servir para amarrar a ver se Agency eu sou palavras eu souistas eu sou Heritage eu sou nenhuma eu sou basei eu sou eu vai com a liga então fica assim vamos esperar por 24 horas para tirar tudo isso aqui ó pessoal aqui eu já tenho uma pronta já tenho entrado os elásticos vou só retirar a meia daqui de dentro fica assim aí eu fiz uma massa aqui ó de cimento e areia essas que já faço aqui no canal mesmo certo uma de cimento para uma de areia peneirar aí vamos precisar agora também de uma bolinha de isopor e vamos umedecer aqui e vamos reservar aqui e agora vou começar a trabalhar aqui e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto